Galera, ontem chegamos aos 9 mil inscritos lá no SMB Lives e falta pouco pra gente bater a nossa meta desse ano, que é chegar aos 10 mil inscritos por lá. Então, por favor, não gasta nada do seu tempo, basta você clicar no link aí da descrição e se inscrever lá no SMB Lives pra nos ajudar a bater essa meta, tá? Vamos lá, rumo aos 10k, deem essa força pra gente e propaguem pra galera. Agora, vamos pro vídeo. Fala, nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo e, dessa vez, mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que eu acolhe a essa época, dá aquela moral pra gente, clica no gostei. É rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o número do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa aí o sininho pra receber todas as novidades. São três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas. E compartilha com geral pra dar aquela moral. Grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dá essa força que nos ajuda muito. Além disso, se você ainda não fez a sua fézinha lá no site da 1xbet, é muito simples, é muito rápido. Basta você clicar no link do comentário fixado que você é redirecionado pra lá. Hoje o dia tá cheio de muitos jogos, muitos confrontos do brasileiro da Série A pra você poder fazer a sua fézinha. Então não perde tempo, clica no link do comentário fixado. Use o código BBMP, que é o código exclusivo aqui do Somais Bahia, pra dobrar o seu primeiro depósito e facilitar ainda mais sua vida. Depois é só usufruir das odds altas, da confiabilidade e da diversidade que existe por lá. Então não perde tempo, vai lá e aposta, beleza? Pessoal, a primeira informação do nosso plantão que colou de hoje é pra poder falar sobre divisões de base. O time Sub-20 do Bahia foi campeão do Campeonato Baiano da categoria, não fez uma boa campanha na Copa do Brasil da categoria, diferente da última temporada que foi vice-campeão diante da equipe do Vasco, e também não fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da categoria. E agora está se dedicando única e exclusivamente à Copa do Nordeste Sub-20. E não começou muito bem, começou perdendo o Bavi lá no Barradão por 2x0. Mas agora vai ter a chance de se reabilitar enfrentando a equipe do Boca Júnior de Sergipe, lá no CT de Praia do Forte. O jogo será transmitido pelo Nordeste FC, tá? O stream está transmitindo todos os jogos da Copa do Nordeste Sub-20 e alguns deles no canal deles no YouTube. Então não perca, vamos acompanhar, a partida vai acontecer às 15 horas, beleza? Pessoal, outra informação no nosso plantão de colô de hoje é sobre o jogo de domingo contra a equipe do Cuiabá. Por mais que o foco do elenco seja a partida de quinta-feira contra o esporte, jogo importantíssimo para as nossas pretensões, o Bahia já tem falado muito nas redes sociais, justamente por conta do curto espaço de tempo de uma partida para a outra, sobre o jogo de domingo, especificamente sobre a venda de ingressos. E hoje os ingressos começaram a ser vendidos às 10 horas da manhã no site da Helena Fontenova para os sócios, sem ser acesso garantido. E a partir de amanhã os ingressos começam a ser vendidos para a torcida geral, tá? Então sexta continua, sábado também até a partida de domingo, então você vai ter a oportunidade de comprar o ingresso antes do jogo de quinta-feira contra o esporte. E uma novidade muito boa, vai ter promoção. O Clube postou aqui nas redes sociais, ó. Vai ter promoção em agradecimento a todo o clima de apoio da torcida após o episódio de quinta. A cadeira superior da Fontenova sairá a R$ 20,00, preço único, não tem meia inteira não, R$ 20,00 e é isso aí. Para o jogo de domingo, limite de 3 mil ingressos. Venda começa amanhã, no caso. Hoje, né, com o primeiro dia exclusivo para sócios, sem acesso garantido. Essa publicação o Bahia fez ontem à noite nas suas redes sociais, tá? Então aproveite, são 3 mil, né, por esse valor. Pode ser que aumente, né? O Bahia está tendo muito cuidado nesse processo, inclusive o treino aberto que houve aí no final de semana foi apenas para os sócios por conta do decreto do governo. Então o Bahia ainda está sendo muito cauteloso. Mas adiante do seu lado, para você poder fazer parte desses 3 mil aí e pagar 20 contos no ingresso, beleza? Pessoal, outra informação do nosso plantão do Colô de hoje é sobre um evento que acontecerá no dia de hoje lá na Arena Fontenova, mas que vai estar aberto aí apenas para a cobertura da imprensa. O Bahia postou ontem aqui, ó, aviso de pauta. O Esporte Clube Bahia e o campeão olímpico Hebert Conceição, que inclusive esteve aqui no último vlog, né, lá do treino aberto, convidam a imprensa para assinatura de contrato entre as partes. Nesta quarta-feira, dia 17 do 11, no caso hoje, na Fontenova, às 14h30, com presença do bloco Afro Olodum e lançamento de nova camisa do Esquadrão. Hebert deve ser aí, de certa forma, mais um garoto propaganda do Bahia, deve fazer algumas ações. Ele já está fazendo isso de maneira gratuita, né, comparecendo em tudo que é lugar, porque ele é torcedor. Conheci Hebert lá em 2019 no jogo no Rio de Janeiro contra a equipe do Fluminense e ele continua colando aí sempre que pode, como foi nesse caso do treino aberto e em outras oportunidades nos jogos do Bahia até o momento e o Bahia está aproveitando essa oportunidade para estreitar os laços. Então esse evento acontecerá hoje, talvez tenha cobertura ao vivo do SMB Lives, fique atento por lá, vai ser bem bacana se acontecer, vai ser bem legal, mas se não acontecer, a gente vai trazer atualizações aqui para vocês posteriormente, tá? E aí fica a expectativa para saber qual vai ser essa camisa, né? Vamos ver, vamos deixar essa surpresinha para o momento certo. Pessoal, outra informação do nosso plantão Tocolo de hoje. Ontem o nosso treinador, Guto Ferreira, concedeu entrevista para o pessoal do programa BN da Bola, lá da Rádio Salvador FM, o pessoal do Bahia Notícias, Globo é Guerra, nosso querido Ulisses Gama, Emílio Pinto e etc. E nessa entrevista ele falou sobre diversas coisas, mas em certo momento ele acabou deixando sair ali a ideia de que Conte já chegou a um acordo com o Bahia, que o Bahia já chegou a um acordo com o Benfica, ele meio que garantiu, digamos assim, a renovação de Conte para a próxima temporada. Vale lembrar, vale recapitular, que o presidente Gnade Militain disse que não tinha nada fechado, saíram informações diretas de Portugal de que o Benfica teria recusado a primeira proposta do Bahia, Belitain falou que ainda vai tentar, ainda tem conversa, ainda tem negociação, tem diálogo, mas Guto já deixou meio que vazar essa informação. Veja aí apenas esse trecho, mas depois confere lá a entrevista na íntegra no site, no canal do YouTube lá da Rádio Salvador FM, beleza? Tenho certeza que você vai curtir bastante. Parabéns aí para a galera, para a Ulisses, para a Glauber, para a Emílio, para todo mundo da produção que tem viabilizado o programa, tá? Veja aí. A primeira coisa mais importante nesse momento do que qualquer outra coisa é garantir a permanência do Bahia e, se Deus quiser, uma competição internacional para valorizar esse grupo que merece e esse torcedor que merece. Ninguém vem para um clube que gosta dentro de uma chamada que foi a chamada especial se não tiver ideias de continuidade. Ah, mas por que que você fez a situação de dois meses, três meses, no caso aí? Porque eu fui, por exemplo, para o Inter numa condição que existia uma cláusula e a cláusula não foi respeitada. Então, aí você acaba tendo uma situação de desgaste, né? Agora não. Agora o estímulo é só um. Vamos cumprir. E aí, no final, a direção viu, ah, o Guto é o nosso treinador, realmente, é tudo o que a gente esperava. Vamos seguir firme e forte. Ah, o Guto não é. Fica todo mundo livre e desimpedido para tomar o seu rumo, né? Sem desgaste e com muito respeito para todas as partes. Porque, neste momento, a gente não tem que ficar pensando no amanhã. A gente tem que garantir a situação do Bahia. O pensamento é só esse para esse momento. Quanto à questão dos jogadores, a gente tem conversado com a direção. Não é porque o nosso contrato vai até agora, em dezembro, que nós não estamos também planejando a situação de virada. Então, é uma participação como se tivesse a continuidade. Então, não tem problema nenhum a sequência e tudo que for feito vai ser feito em cima daquilo que o Bahia tem por objetivo e pensa. Por isso que o presidente já foi atrás de situações, por exemplo, que ele já cravou, a questão do Conte, e está trabalhando em cima dos mais variados setores do clube em termos de jogadores que vencem contrato e que são interessantes a continuidade. O torcedor pode ficar tranquilo que o clube já está trabalhando muito forte em todos os setores para que não só o trabalho deste momento seja triunfante como o começar o próximo ano também possa atender as necessidades do clube. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plantão Tocolo de hoje. Espero que você tenha gostado e que, sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho, compartilha com geral e dá aquela moral para a gente. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mário do Nordeste. E você?